Olá pessoal, meu nome é Anadiel e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essas configurações nos equipamentos GPAN. Nesse vídeo, vamos configurar os perfis de dados e voz para as ONTs LD421-21W e 423-41W-AC. Essas configurações são válidas para as OLTs listadas na descrição deste vídeo. Aqui eu estou usando a OLT LD3008, onde os perfis devem ser criados dentro do modo GPAN. E isso se aplica para todas as outras OLTs, com exceção da OLT LD3032, onde os perfis devem ser criados diretamente no modo de configuração global. O primeiro perfil que criaremos será o DBA Profile. É com ele que configuraremos a banda de upstream nas ONTs. Vamos utilizar o modo SR para que a ONT reporte a OLT quanto de banda está utilizando. Essa informação permite que a OLT faça a alocação de banda dinâmica. O SLA Fixed de 256kbps é uma banda mínima separada para comunicação entre a ONT e a OLT. O SLA Maximum deixaremos o valor máximo possível, porque estou considerando que a limitação de banda será feita por outro equipamento acima da OLT, como por exemplo um roteador. Agora vamos aplicar as configurações e voltar ao modo GPAN. O próximo perfil que criaremos é o Extended VLAN de gerência. Ele servirá para configurarmos a VLAN na interface de AppHost das ONTs. Aqui, habilitaremos que a regra de VLAN que estamos criando também será usada no sentido de downstream. Vamos informar que a VLAN será untagged e que os quadros serão marcados com o ID 699, no meu caso. Com o COS 0 e o TPID 0x8100. Então vamos aplicar as configurações e sair deste Extended VLAN. Agora, vamos criar o Extended VLAN para dados e voz. Aqui, nós também devemos habilitar que as duas regras de VLANs serão válidas para o sentido de downstream. Diferente do Extended VLAN de gerência, o Extended VLAN de serviço deve ser configurado como tagged. Com o comando singleTaggedFrame1, vamos configurar a VLAN de dados. Devemos informar qual é o ID de VLAN que será aceito. No meu caso, é a VLAN 701 com o COS N e TPID 0x8100. Devemos remover a tag do quadro e inseri-la novamente. Essa estrutura de configuração existe para o caso de precisarmos realizar a tradução de VLAN, mas não é o nosso caso aqui e é por isso que estamos inserindo o mesmo ID de VLAN novamente. Agora, vamos criar a segunda regra dentro desse mesmo Extended VLAN, com o comando singleTaggedFrame2. Nessa regra, vamos deixar passar apenas quadros com a VLAN de voz. No meu caso, é a VLAN 703 com o COS N e o TPID 0x8100. Depois, conforme eu já expliquei, devemos remover a tag e inseri-la novamente. Vamos aplicar as configurações e sair deste Extended VLAN com o comando exit. Agora, vamos criar o Traffic Profile. Eu dividi ele em três partes. Na primeira parte, vamos configurar os containers de transmissão, mais comumente chamados de T-Conts, e eles serão usados para transportar os quadros entre a ONT e a OLT. Como estamos trabalhando com redes de dados, voz e gerência, serão três T-Conts. Dentro do T-Cont 1, vamos associar o GenPort 1 do primeiro mapper. Depois, devemos inserir o DBA Profile para a configuração de banda de upstream. Dentro do T-Cont 2, vamos associar o GenPort 1 do segundo mapper. E novamente, informaremos um DBA Profile. Dentro do terceiro T-Cont, vamos associar o GenPort 1 do terceiro mapper e também informar o DBA Profile. Nesse exemplo, estamos utilizando o mesmo DBA Profile para os três T-Conts, mas é possível criar perfil diferentes por serviço, caso o controle de banda de upstream seja feito pela OLT. Na segunda parte, criaremos os mappers. Como boas práticas, vamos sempre usar um mapper para cada VLAN. Então, serão três mappers. Dentro dos mappers, vamos informar que cada um trabalhará com um GenPort. Na terceira parte, vamos criar as bridges. A primeira bridge que vamos criar é a bridge dos serviços de dados e voz. Devemos informar que tanto o mapper 1 quanto o mapper 2 fazem parte dessa bridge 1. E também criaremos filtros direcionando o tráfego da VLAN de dados para o mapper 1 e o tráfego da VLAN de voz para o mapper 2. Devemos ainda adicionar nessa bridge a interface Uni Virtual ETH 1. E dentro dela, vamos referenciar o Xtender de VLAN de dados e voz. Agora vamos criar a bridge 2, que será usada para a gerência da ONT. Nessa bridge, devemos adicionar o mapper 3 e criar um filtro para que apenas o tráfego da VLAN de gerência passe por ele. Também devemos linkar a interface de app host. Agora, acessando a interface de app host, devemos escolher se ela receberá a IP por DHCP ou estaticamente. No meu caso, será por DHCP. Depois, devemos referenciar o Xtender de VLAN de gerência à interface de app host. Então, vamos aplicar as configurações. Configurações, mas antes de sair do Traffic Profile, podemos validar como ele ficou na íntegra, com o comando show current. Com o comando exit, vamos retornar ao modo de configuração. O último perfil que vamos criar é o Ano Profile. Ele é o mais simples, porque dentro dele vamos apenas referenciar o Traffic Profile. Por fim, vamos aplicar as configurações e então teremos terminado de criar todos os perfis. Agora, vamos acessar a interface GPON com o comando GPON-OLT e o número da interface GPON. Se você estiver usando a OLT-LD3032, o comando deve ser inserido no CONF-T. E o comando é interface GPON-slot-número da interface. Para aplicar o perfil da ONT, o comando é ONU-profile, o ID da ONT e o nome do profile. Para validar se a ONT recebeu com sucesso o perfil, o comando é show ONU status. E como vemos aqui, a ONT está ativa e com o perfil aplicado com sucesso. Para consultar qual foi o endereço IP recebido na interface de IPHOST pelo DHCP, o comando é show ONU IPHOST2. 2 porque é o ID da minha ONT. E aqui está o IP que vocês podem usar para gerenciar remotamente a ONT. Para aprender a configurar as interfaces UANs das ONTs, ou aprender a configurar os ramais conectados nas interfaces FXS das ONTs, vocês podem clicar nos cards que apareceram aqui na tela. Por hoje é isso pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar em nosso site, baixar nossas notas técnicas, ou mesmo abrir um chamado com a equipe do esporte técnico. Se vocês desejam conhecer mais sobre os produtos da Furcal, eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada lá. Beleza? Obrigado, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri